Bem, vamos fazer um let's play do Mario Kart Pau E, em modo de dois jogadores, para não ser... Também não é preciso ser só um jogador. O jogo não é assim tão desenvolvido como isso. Ah, bem. Dois multiplayer. Está? Adicionei o teu. Ok. Ok. Ah, versus. Não vamos fazer... Tim ou solo? Sol. Falta. Depois fazemos um battlezinho, sabe? A Daisy é melhor, pronto. Falta-me só este personagem. BITCH! Ui, isto vai ser uma luta entre titãs. Femininos. Femininos? Não! Que nostalgia! Ah, escolhe uma coisa em condições. Um blooper. Tudo ou blooper? Não sei. Não me morres que eu não quero. Que é normal. É esse. Eu escolhi que ela te me dá mais jeito. Basicamente, o manual dá a possibilidade de fazer turnos a derratar. Pode dar sempre mais jeito. Vamos começar com uma fácil. Não sei. Um EG circuit. Ora bem, a minha irmã é Peach. Eu sou a Daisy. A Daisy é muito fecha, não? Ela acelera. Mas não sou eu. Não sei. Eu vou te dar uma brava como é isto. Não! Sabanar aqui a fumando. Ela faz um cavalinho. Ou é que serve um cavalinho? Andou-se um bocadinho mais de prazer a isso. Agora dá-se aqui uma alar. Soltou. Vou levar com uma cara para ser mescada. E tem uma estrela atrás de mim. Uma estrela de cinema. Não, não. Não gostei lá. Olha a minha frente. Se eu me puser aqui atrás dela, deve-lhe assim um drive. E a mais rápido. É sempre uma técnica interessante para chatear as pessoas. Muito bem. Este é normal. Faz aqui um certo soma de rapaz. Se ela começa aliada à país, vei como andas. Faz assim um turbinho da treta. Se forem muitos turbinos da treta, até dá muito jeito. Porque eu não gosto de experimentar, de esforar pelo presente. Se vocês carregarem na tecla que mandou o presente, ele aparece mais de preço. E não está para ali a fazer. Lembra, lembra. Lembra, lembra. Olha bem. Banandas. Banandas dá para tirar para trás? Ou para a frente? Ou para a frente? Ou para a frente? Ou para lá? Não dá? Não dá. O quê? Estão a ver aqui as moinas? Qual vale? A valandinha tem bastante esforça. Leva uns bons. Sempre esforça. Não dá para lá. Não dá para lá. Não dá para conseguir. Foda-se. Isto é o que se chama desespero. Ai, mamis! Uma verdadeira. Fores tu que me deste com a carapaça? Não. Ah. A carapaça romana? Porque eu tinha tirado para aí atrás. Não, a azul. Não. Se não, ias ver. A vingança. Pode ser a banana. Banana. Quero o Delfino Square. Delfino Square. Eu odeio pistas da DS. Porquê? Pressão da Nintendo DS. Que eu nunca cheguei. Mas não interessa. Não gosto. É estúpido. Porquê é que eles metem pistas da Nintendo DS? É uma má preguiçosa. Não querem fazer pistas novas. Acelera agora. E... Ah, não deu. Estou estranho. Mas não. Será o que é este que é este? E ela fica tipo... Vai-se andar próximo. Agora, olha como a carapaça é na cara. Não podia meter a proteger. Ele ficou a linha vermelha. Mas não. Decidi eu lá. Como é que é o meu Hector? O que é o meu Hector? E se eu já estou lá até o meu. É uma bomba. Eu não vou. A palma. Está ali. A palma. A palma. É uma bomba. A palma. A palma. A palma. O que vai fazer primeiro? Sim. Obrigado. É só chistes. É só chistes. É só chistes. Como é que jogaste em primeiro? É só chistes. Impossível. É porque estás a jogar em baixo, o jogador baixo é sempre mais mais favorecido. Ah, é! Estou nesse jogo, né? Não, está, não está, mas está nessa. E está aqui o tempo. O que é que você quer? Que é um de novo, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu à um presente, Eu estou indo para ti. É agora. Comece. Mais horas dá para o gravar. Tengo que jogar a olhar para a câmara, foda-se. Estou de estreita, não estou a deixar isto. Eu? Sim. Eu estou a olhar para a câmara, José. Pior que isto é impossível. Estou pelo visor da câmara que é retardada. De certeza. Olha pelo visor daquela flor. Intercei-me. Olha pelo visor. Olha, cara, senão... Sembrava melhor aí. É muito bom. Não pode sair de lá de Mára. Não pode sair de lá de Mára. 13 Lindo de 13 O número da minha vida, 13 Olha, se eu não te tatuei, é de 13 Entende lá o gajo, e agora? Se queres colher? Vem cá, não Não é para o que fazer agora Estou, estou todo muito a mal Ui, desliguei a sério Agora estou Olá, queres brincar? Que se assustou-se? Não ouviste? Estou a vir muito a mal agora Foda-me, não há uma que saia outra outra É tão mesmo Agora estou Mas não é assim, olá vem-me brincar e estou Ah, agora esta é a minha proposta Como é que achaste? Trissano já Trissano? Canoes! Eu estou proprimando Canoes! Trissano Para mim tanto faz Contigo não Para ti tanto faz, canoes Contigo não, foi que eu disse Agora com ela não sei Tanto faz, canoes Deixas para o teu mic mais alto? Trissano para qualquer um Como faz Agora o Tobi vai Mas esta não ganha-nos Ah, é verdade Estamos a jogar o Mario Kart É preciso 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 Sincer Se eu não consegui É porque est horas na procura planilidade Hum? Se não queres que ele seja gay É porqueestas a procura de um final feliz To somente seren puts Um espero não talvez 한다 Eles também querem um gay, que eu saiba o que é que elas dizem. Não, ainda percebais mentes. Vou querer um gay, obviamente. Mas queres uma mensagem. Uma mensagem? Queres uma mensagem? Está bem. Olha só o imprimimento. Olha, diz-te contar ao meu irmão o que é que te fizeste a gay. O que é que é? Adão tem. Eu conheço a gay de Adão, não é? Não é essa que nós estamos a pensar. A Isabel te apresentou o que a gasta está altra. Olha, que idade é que tinha a miúda? Ela para mim tinha pai 15. 20? Ui. Isso é para disfarçar a Isabela igual. A Isabel, uma mulher de 36 anos, conhece uma miúda de infigão. Ui. Cá para mim foi bissexualidade. A Isabel, quase na menopausa. Menopausa é uma palavra não, gente. No entanto simbolizou o fim da nojência. O que é nojência disso? Onde acha de ser nojência? Nós depois começamos o início. O início da... Pronto. O que é? O que é? É um foco, não é? É um foco, não é? É um foco. É um foco, isso não é? O que é isso? É um foco. É um foco. É um foco. É. Ah! Eu nunca mais vou ganhar, mas claro... Não. Segue a oqueiro que quer. E oqueiro que quer. Rápido, rápido. Só temos 2 minutos e 58. Rápido. Quero, 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 quero estrela. Não, leve, leve, leve. E agora? Claro. Eu sou assim. E agora? Bowser. Eu sou assim, eu sou bueda tautil. Bueda tautil? Esquisito. És bueda tautil? Sabes que Lisboa não diz bueda tautil? Ah, é não. É só bueda. Não é bueda. Ai, testes que viram-se por mim. Epa, como bué mal. Bué bué mal. Ai, eu estava a ver o circuito de cima. Não estava o circuito de baixo. Agora já sei o que fazer. Ah é, desculpas. Não, eu estava a ver o tio. Normalmente é baixo. Eu sou a jogar a tampa de câmera, por isso. Não há desculpas. Estou a ver a sala no paralelo. Isso é tão profissionalista. Que nem sequer preciso olhar. Diretamente para atualizar. Não há desculpas. Não há desculpas. Não há desculpas. Estou a ver. Não há desculpas. Nada de muito interessante. Preferia a rainbouro. Só quero estar atento e dar bons sons. Não há desculpas. 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 Quando aparece o pau. Uma boa maneira de vocês se chamarem do pau. Do pau. Do pau, então. O pau. O pau. O pau é aquela coisa. Dos marios antigos. Mata toda a gente. Parece que em cima da tua cabeça há para desmagar. A tua banana usa o comando. E sapas do pau. É pau. Pau. É pau. Pau. O que é que é o pau? Ah, é o pau. Não sabe o que é que eu percebi. O que é? Só a banana aqui. Não podemos jogar isto na DS do... Do... Do Miguel. Não é o que é a banana? O meu primo. Um primo não qualquer. É... Podes cantar o que quiseres, não chegas à nele. Não sei. Há um tesouro não pode ficar contente de ter uma estrela. Não. E olha para essa guitarra. Isto não se vai abrir. Mas caio. Eu vou caio. O que é que tá? O que é que lá não vais acabar? Isto aqui não se passa a nada. Então, onde é que está a luz aqui? Como é que podes tudo? Estás? Por agora. Se ficares em último lugar. Do que o meu. Começa. Impossível. Estou indo assim? Olha já. Um paraíso. Estás na pista. A pista vai ganhar. É. É. Depois que escolheste. É mesmo um balbó. Isso é um chumbo. O maninho, tem um chumbo, o maninho. O maninho do frio. Deixa eu acabar com a pista. Ah, não, não. Ah, não, não. Não, não, não. Acabou com a pista. Oh, cheio. Está com a pista, não? Ah, ainda vai ser. Tchau, tchau. He heeeeee. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bem, resumindo o jogo é Boé da Boé. Da Boé da Boé da Boé. E dá pra jogar tipo nas internet, as estás a ver, com pessoas que fazem tipo cheats e usam shortcuts e estas coisas em inglês todas. Que são os rogoteiros do caraças. Principalmente os japoneses. Deixe-te ficar a jogar ali comigo. Tem muitos desafios, dá para unlock várias personagens, segredos. E tem os gráficos bons. Uma musiquinha. É boa, é um bocado irritante. Estes são os todos, mas é um jogo digno de uma pontuação de 9 em 10. Eu sou a Peach. Um bocadinho divertido então. Então é dois jogadores ainda mais divertido. No doce.